Como curva da morte Esse acidente envolveu sete veículos E como você viu agora No início do cadeia nele, uma criança morreu Onze pessoas ficaram feridas A rodovia ficou sete horas imperditada A repórter Angélica Gomes Esteve no olho do furacão inloco E vai contar pra gente toda essa história Vem comigo, obrigado pela audiência Conta pra todo mundo que nós já estamos no ar No cadeia nele, vai Angélica Serra de São Vicente A nossa equipe está aqui nas proximidades do quilômetro 48 Mais precisamente entre o quilômetro 48 e o quilômetro 49 Onde aconteceu um acidente fatal Nesta rodovia Uma criança acabou morrendo E sete veículos envolvidos neste acidente Sendo onze vítimas A PRF foi acionada e compara-se ao local E nós pudemos identificar que se tratou de um engavetamento de veículos aqui na descida da serra Ocasionada por uma frenagem brusca devido ao radar que existe aqui Bom, nós tivemos uma vítima fatal Uma criança O pai da criança foi socorrido pelo helicóptero do CIOPAER Foi encaminhado para Cuiabá E os demais foram todos vítimas com escoriações leves Este veículo ficou prensado entre um carro que estava atrás E a carreta que está às margens da rodovia à minha direita De acordo com as informações, tudo iniciou com esta carreta que está às margens da rodovia O condutor desta carreta, ele perdeu o controle do veículo E acabou atingindo alguns carros E olha a situação que ficou o veículo De acordo com as informações, era uma caminhonete O que restou desta caminhonete, o que chama a atenção São as marcas de destruição Sangue por todo o lado As margens da rodovia na Ribanceira Outros três veículos que acabaram tentando desviar deste engavetamento Este aqui é um dos veículos Um pouco mais de quatro metros, um outro veículo A equipe da Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal Estão realizando os últimos trabalhos aqui na rodovia Estão limpando a rodovia, na verdade Ao todo, sete veículos envolvidos neste grave acidente As imagens são de João Paz, com apoio técnico de Luiz Carlos Angélica Gomes Para o Cadeia Neles Olha! A criança que morreu não estava com documentos ao todo Duas vítimas com lesão moderada Uma vítima com lesão grave E oito pessoas saíram sem ferimentos Agora eu fico aqui pensando E você de casa, eu imagino que também É, como é que o pai pode ter tranquilidade ao receber essa notícia Olha, você sai de casa principalmente com o seu filho Para ter um destino final E no meio do caminho o acidente acontece E segundo o policial rodoviário federal, o inspetor Trix Que deu uma entrevista para Angélica Ele disse, olha que tem um radar E aí as pessoas abusam E quando você abusa dessa velocidade No momento em que você chega no radar Você precisa fazer a frenagem, né? Freiar o seu veículo E aí não dá tempo, o caminhão é pesado O caminhão é pesado São toneladas e toneladas E aí, não conseguindo, acabou acontecendo o engavetamento No engavetamento que tirou a vida desta criança Que estava corretamente colocada dentro do veículo Vamos levar isso também em consideração Ela estava na cadeirinha Aquilo que preconiza o Código Nacional de Trânsito Brasileiro Mas para você que está ligado e chegando agora Nessa nossa audiência Massacrante da TV Vila Real Aqui do Cadeia Neles Daiane, prepara mais uma vez para mim Por favor, o trecho do pai Aquele que nós soltamos no início Prepara Mais uma vez aí O trecho em que esse pai Imagina, eu sou pai, cara Sou pai É Gersinho aqui Joãozinho É Pelo amor de Deus O Edmo que acabou de chegar aqui É Galera do suíter É quem é pai, quem é mãe Imagina Você se envolver no acidente E receber A notícia De que seu filho está morto No banco De trás Do seu carro Vamos ouvir mais uma vez, vai Jorge Você fica tranquilo, Jorge Mas, infelizmente, seu filho morreu, Jorge Meu filho morreu, Jorge Não, meu filho morreu Calma, Jorge Eu estou aqui, nós estamos olhando ele Ele ficou preso na cadeirinha Infelizmente, seu filho morreu, Jorge Onde que ele está? Está atrás de você na cadeirinha Está preso no cerraio Não tem o que fazer Não vou mentir para o senhor, tá? O senhor está bem Fica tranquilo Tá bom? Imagina Imagina você, hein? Ah E Não tem outro jeito de dar a notícia A notícia tem que ser dada, infelizmente De sopetão Né? O pai também preso ali Nas ferragens Dentro do carro Da caminhonete Aí o Provavelmente Outra pessoa envolvida, né? No acidente Chegou e disse Olha, infelizmente Seu filho morreu E possivelmente Ele conhecia O motorista E o filho Que ele diz O nome do homem Poderia ser uma viagem Até Entre familiares Em dois ou três carros Tudo isso Está sendo apurado agora Para que se chegue A conclusão Do que realmente aconteceu Em mais Esse triste acidente Na curva da morte Na Serra De São Vicente Infelizmente Essa criança Acabou morrendo 11 horas e um minutinho Muito obrigado É o Cadeia Neles A gente tem muita informação